Boa tarde, turminha linda! Estamos de volta para mais uma aula. Vamos começar hoje com a nossa chamada. Vamos lá, turminha? Oi, Ana Laura! Oi, Cauane! Oi, Gabriel! Olá, Henrico! Oi, Lorena! Oi, Maria Luísa! Oi, Rodrigo! Oi, Sérgio! Oi, Théo! Oi, Teodoro! A tia Alice está com muitas saudades, mas amanhã a gente vai se ver ao vivo nas nossas aulinhas, ok? Espero todos amanhã. Vamos fazer a nossa oração? Então, vamos lá! Papai do céu, obrigada por mais um dia. Abençoa a minha família, a minha vida, os meus coleguinhas, a minha professora e a mim também. Amém! Boa tarde, boa tarde! Tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira do meu coração Cai, cai, balão, cai, cai, balão Na rua do sabão Não cai não, não cai não, não cai não Cai aqui na minha mão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Na rua do sabão Não cai não, não cai não, não cai não Cai aqui na minha mão Agora vamos recordar a família silábica da letra N Vamos cantar? N com A faz Ná N com E faz Né N com I faz Ni N com O faz Nó N com U faz Nú N com Âo faz Não Com a letra N podemos formar várias palavras Por exemplo Nave, neto, ninho, nove, nunca, não Escreva aqui nos comentários Uma outra palavra que você conheça Que também tem a letra N na sua inicial, ok? Turminha, temos aqui o calendário de junho Vamos procurar a data de hoje Se ontem foi dia 17 de junho Dia do aniversário de São João da Barra Hoje é dia 18 de junho do ano de 2020 Hoje é quinta-feira Aqui no dia 18 Faça um desenho de um sol Uma chuvinha ou uma nuvem Para representar como está o tempo hoje Nessa semana Aprendemos a uma nova família silábica Da letra N Aprendemos que o N com a vogal A faz Ná N com a vogal E Né N com a vogal I N N com a vogal O Nó N com a vogal U Nú E N Com ÃO NÃO Na nossa primeira folhinha de atividades Vocês vão colocar o nome completo de vocês aqui nas linhas Respeitando os espaços entre nome e sobrenome E fazendo uma letra bem bonita Temos aqui um ditado recortado que vocês tanto gostam Vamos recortar as palavras correspondentes aos desenhos e colar Aqui no final da folhinha eu tenho os nomes dos desenhos Vocês vão recortar cada nome e colar no lugar certo Primeiro desenho eu tenho Primeiro desenho eu tenho Nuvem Uma cobra chamada Nája Nariz Navio Ninho Ninja Nó Nós E o dia nublado Observem que todas as palavras se iniciam com N Que é a família silábica que estamos estudando nessa semana Quando terminarem a colagem vocês poderão pintar as imagens Temos aqui pessoal numerais que começam no número 40 e vão até o 50 Nós já aprendemos que nessa sequência de números todos vão começar com 4 até o 49 Quando chegar ao 49 vai mudar para a casinha 5 Então temos aqui 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Agora é a hora de descobrirmos qual é o numeral que está faltando Observem que eu tenho aqui o número 40 e o número 42 No meio tem o numeral escondido embaixo da bandeirinha das festas juninas Que numeral que está faltando? Entre o 40 e o 42 É o número 41 Próxima sequência Eu tenho aqui o número 43, 44 e o numeral que está escondido Qual é o próximo número? É o numeral 45 Nessa nova sequência, dois numerais estão escondidos Vamos descobrir quais são eles? Primeiro aparece o numeral 46 Depois o 48 Qual é o número 46, 47, 48 e 50 Qual é o número que vem antes? Na frente do 50 é o numeral 49 A nossa próxima folhinha é de matemática Não se esqueçam de colocar também o nome de vocês completo A questão 1 diz o seguinte Complete a sequência com os numerais que faltam Nós já fizemos um treinamento na atividade que a tia mostrou agora dos numerais E dessa vez vocês vão colocar aqui na folhinha os números que faltam Começando pelo zero até chegar ao 50 Observem que alguns números já aparecem aqui Vocês vão colocar apenas os que não estiverem na folhinha Os que estiverem faltando Meus príncipes e princesas Chegamos ao fim de mais uma aula A tia Alice está muito feliz Porque vocês participaram da nossa aula ao vivo E amanhã teremos novamente a aulinha Onde a tia vai poder ver vocês E vocês também vão poder ver a tia Assim a gente consegue matar um pouquinho a saudade Vamos rever nossos amigos Vamos aprender várias coisas novas Por isso espero todos amanhã Às duas horas da tarde Para a nossa aula ao vivo A tia Alice vai deixar aqui na plataforma Uma nova listinha de palavras Que tenham a letra N É muito importante que vocês continuem treinando a leitura todos os dias Assim logo logo vocês vão estar feras na leitura Lendo tudo Então pessoal peça para a mamãe filmar a leitura de vocês E mandar para a tia Eu vou adorar receber os vídeos das leituras de todos vocês Fiquem todos com Deus Mando um grande beijo E te espero amanhã Até lá